Olá galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e hoje eu e a Mano Maia vamos fazer uma coisa super diferente que simplesmente é montando o McDonald's no nosso carro! Isso mesmo! Vamos montar o McDonald's, não no nosso carro, no carro da mamãe! Aí sim, gente, a mamãe emprestou o carro pra gente e hoje a gente vai montar tudo lá como se fosse uma loja, como se fosse um truck truck, tipo, você vai ter aqueles lugares... O novo McDonald's! É, sabe aqueles lugares que às vezes você tá passando na rua e você vai comer um hot dog assim, aí tem tipo um trailerzinho assim, vendo um hot dog, é tipo aquela ali, só que de hambúrguer! E simplesmente eu e a Mano Maia vamos fazer os hambúrgueres, no caso ela vai fazer, porque ela faz o melhor, mas não tem um gosto muito bom e a gente precisa vender pros clientes! Olha, a gente tem até uniformes! Então não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal! Então solta a minheta! Ah, e não esqueça de inscrever aqui embaixo no Instagram! Yes! E no nosso Spotify também! Então bora, gente! Um negócio assim... Temos uma blusa vermelha! Uma blusa vermelha pra ser nosso uniforme! Temos a avental, né? Porque quem vai ficar na blusinha tem que ficar com a avental! E o avental, gente, ele combina com a blusa vermelha, tá? Pega a blusa vermelha aí e coloca aqui... E a gente também, a gente vai fazer... É, combina! Olha só! Ó, vai ficar desse jeito assim, ó! Só pra vocês terem uma ideia! É, mas a gente vai pegar esse daqui, ó! E vamos colocar aqui na blusa! Ai, caramba! Eu vou escrever no meu sangue aqui! Cliente do mês! Não, é... Não é cliente do mês, eu sou funcionário do mês! Eu sou cliente, não vou estar comendo aqui, olha! Um cardápio! Vários cardápios pra pessoa poder escolher! Ela pode escolher um clássico! O que é isso, gente? Tá muito barato! Dois hambúrgueres por 14? Vamos mudar o preço? Eu vou mudar o preço? Dois hambúrgueres por 14? Super oferta! Super! Eu tô vendo que é super oferta! Isso aqui é minha oferta de ó! Que vem, ó! Dois hambúrgueres, uma batata e uma coca só por 49! Tá vendo? Esse aqui, ó! Esse aqui tá no preço acessível! Tá mais caro, mas tá valendo! Nossa, mas esse aqui também, deixa eu ver! Ah, não! Esse aqui eu compraria muito! Combo família, dois Mclunche, feliz por 49? O que é que você vai dar de brinquedo? Você vai dar seu brinquedo! Não, não tem brinquedo! Tem, tem sim! E agora? Eu vou aparecer aqui com o uniforme vestido pra poder recortar tudo isso aqui! Então, bora! Tcharam! Simplesmente linda de uniforme! A pontua não vai cantar um tempo! Não, fala sério! Ô, editor, coloca aí uma música de desfile, que agora eu vou desfilar! Pra não dar direitos autorais, eu vou cantar! Tcharam! 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 Deu chance! uestas Agora é o momento de cortar! Pessoas... Não, olha isso aqui! Sabe aquela patriarcha muito graciosa? Por que tipo assim, se a pessoa que for comprar um anode for meio chata, Eu vou roubar um pouco ali no lancho dela, vou dar uma comidinha, né? Um expediente, assim, às vezes eu não vou nem pensar aqui. Que isso? Você não pode. Eu tô muito ansiado pra você, menina, menina, menina. Eu que não vou comprar desse beck. Não, mas você vai ter que ir lá comprar pra você dar o dinheiro, né? Eu tive um gasto. Vou me almoçar. Eu vou pensar que o Donalds vai falir. Eu tive um gasto. Eu vou pensar, se eu achar que ficou assim muito bom, eu vou lá e compro. Ficou, cheirinho. Eu vou pegar várias coisas. Eu vou pegar as tábuasinhas pra ficar tudo certinho lá. Vou pegar o din-din do troco. Vai ficar a coisa mais linda. Não é assim que só vai ter as comidas, assim, e os agôs pregados, não. Vai ser uma coisa de respeito. Que, bro, eu sou sua chefe. Eu sou a chefe da Mano Maia. Eu acho que não. Faço tudo aí, ó. Faço tudo. Se ele não fizer, já sabe, bro. Você então que é a gerente? Eu sou a gerente. Só a gerente, sim. Cuido do dinheiro. Eu sou a dona. Tudo de mano, as pessoas fazerem as coisas. E ela ali, que dona, o quê? Dona é minha mãe, que é dona do carro que tá patrocinando ali pra dar pra gente fazer o Mac. Você é a vendedora. E eu sou a gerente. Eu vou tirando a fita aqui já, gente. Olha só. Eu já vou tirar aqui pra ajudar a Mano. Tem que dobrar a fita aqui, né, meu? Eu acho que tô muito grande. Ah, eu acho que eu já vou cortar os cardápios, né? Eu sou bimbo. Você é que já corta o cardápio. É isso que o cardápio não precisa cortar, não. Eu vou pregar e sair lá no carro. Não, não é que você estraga no carro. É, né? Isso aí não está ficando lá, não, né, produção? Estamos com tudo preparado. E agora é o momento de levar pro nosso carro do drive-thru do Mac. Pegamos os bonequinhos. Isso aqui, gente, é o nosso Mac Lange Feliz. Porque lá que chega uma criança e quer comer Mac Lange Feliz. Inclusive, eu como Mac Lange Feliz, apesar de eu ser desse tamanho aqui, eu ainda como Mac Lange Feliz. E ela ainda fica cheia com Mac Lange Feliz. Eu como um desse tamanho, assim, de adulto, assim, e eu ainda... Mas é bom, hein? Ela não anível um monte de coisa. E aí, o que nós pegamos? Nós temos aqui a nossa batata frita, pra gente colocar nos nossos copinhos de batata frita. Temos os hambúrgueres pra gente colocar aqui, ó, aqui dentro, na caixinha. Nós temos refri, nós temos mais hambúrgueres de vários sabores. Nós temos canudinhos, porque no nosso Mac tem canudo. Tem canudo. Isso é diferencial. E também copinhos de escartáveis vermelhos. E agora, a parte principal, antes da gente montar tudo isso lá no nosso lugar, é colar os cartazes. Sim. Então bora lá colar os cartazes. Vamos embora. Gente, já estamos aqui no nosso carro, barra McDonald's. Olha aqui, gente, vem aqui ver. Você vem aqui, que é a minha beleza, vamos ficar. Aqui, olha, é onde acontecem as coisas, entendeu? Que chique, McDonald's, família. Aí, a gente vai abrir. Oi, tudo bem? Ai, eu queria essa promoção aqui. Aqui, eu já tô chegando com os lanches. Ai, tá. Gente, não vai morrer antes dos clientes chegarem, mas a gente tem que atender a minha filha. Eu sou a gerente e vou continuar buscando a minha casa. Gente, vou ficar arrumando aqui as coisas. Vou colocar onde? Vou deixar os hambúrgueres aqui no cantinho, tá vendo? E aí, aqui ainda tem os cartazes, as coisas que a gente vai colocar, mas a gente vai colocar tudo fora do carro, entendeu? Que as pessoas vão passar e elas vão ver. Olha, o McDonald's. Aí, elas vão comprar. E aí, é assim que a gente ganha os nossos din-dins. A Milena tá trazendo mais coisas, mais hambúrgueres também, né? Cliente, chegamos com as coisas. Vem aqui. Olha, você vai arrumando tudo aí, que ainda tem muita coisa. Tá aqui no nosso Mac. É muito bom. Meu Deus. Ai, onde eu posso deixar isso, produção? Onde você acha? Acho que eu vou deixar. Aqui é bom? Não, né? Porque aqui é bom a gente ficar. Vamos deixar aqui, olha. Porque aqui é o lugar que a gente não vai ficar, né? Porque a gente vai ficar bem aqui na frente. Tcharam! Tá, agora é o momento de montar as coisas. Eu pensei desses Mac ofertas aqui ficarem bem aqui, olha. Porque eu acho muito chamativo, né? E alguns eu pensei deles ficarem assim, tá vendo? Pra pessoa poder ver as Mac ofertas. Onde a gente deixa isso daqui? Isso aí vai segurar enquanto eu vou organizar as coisas aqui. Ah, gente, primeiro... Olha, temos uma cliente de cachorro. A gente precisa... Ai, meu Deus, é cliente de cachorro. Ah, mas regiu pra casa do vizinho. Nossa, nem quando tem Mac essa cachorra se contenta. Gente, a gente primeiro... Como a gente vai começar aqui, a gente vai deixar... Mano! Como assim o meu Mac tem isso? Ah, não! Olha só, vai ter um processo da pessoa que tá fazendo barulho no meu Mac. Porque eu não tô entendendo. Eu abri o Mac primeiro. Ignorem o barulho da pessoa que tá fazendo isso aqui. A gente deixa os cardápios aqui em cima? Não, os cardápios você vai ter que descer e colar lá. Eu acho melhor você descer e colando. Vai colar você. Eu? Não, desce você e vai colando enquanto isso. Eu vou arrumando as coisas aqui de dentro e já que eu sou a gerente, né, gente? E eu que tenho que sair e fazer o trabalho duro aqui. Óbvio, minha filha. Você é a gerente? Não, ela não é a gerente. Por enquanto. Por enquanto. Estamos finalizando, gente, as decorações do nosso Mac. A Mano já colou ali, olha, dois da janela no carro da minha mãe. Aí ela colou outro aqui da Mac, a oferta do Mac. E eu vou colar um aqui em cima. Gente, já tá tudo pronto. Inclusive, a gente colou todas as coisas, todas as ofertas. Apesar de ter oferta aqui, e se a pessoa vier pedir, eu vou falar assim, não, tá um pouquinho mais caro. Essa oferta era de ontem. Aí a Mano colou tudo aí. Tá dando pra ver, produção? Aham. Inclusive, tá tudo pronto aqui. Os nossos brinquedinhos do Mac Lange Feliz. Os nossos copos e guardanapos. As comidas quando alguém pedir. Olha, nossa, porque tem duas carnes. A gente tá comendo. Ó, esse aqui tem duas carnes, esse aqui só tem uma. E aí nós temos ali, olha, aquela parte ali que eu não sei se tá dando pra ver. Que é a parte de montar, né, gente? Tem mais hambúrguer aí também. Tem mais hambúrgueres ali. E isso aqui eu tenho que colocar lá também, que é a parte de montar, né, filhona? Agora você tá faltando o meu dinheiro, entendeu? As pessoas virem comprar. Eu vou comprar! Eu tô achando que a gente tá gastando tanto dinheiro com isso aqui e a gente já tá falindo. A gente tá falindo. Porque ela veio um cliente que até agora... Mano, eu tô triste. A gente é igual duas baratas tontas aqui. Mano, eu tô triste. É verdade, né, Mano? Será que se a gente colocar uma música aqui no nosso McDonald's, as pessoas vêm? Vamos fazer? Vem pro McDonald's. Vem pro McDonald's. Vem pro McDonald's. Não, mas eu tô falando uma música real. Vamos botar uma música ali no carro. McDonald's! McDonald's na garagem das maias! Compre o seu lanche! 1,50 o lanche! Aí a pessoa vai ter 1,50 aí que a gente vai falar ali mesmo. 1,50 não paga nem impressão nesse carro. Esse carro tá tão caro hoje em dia. Não paga nem essa fita aqui. Não, mas a gente pega, fala que é 1,50. Aí chega aqui e eu faço tanto um pouquinho mais caro. Então bora. Bora. Ai, gente, sabe? Eu não aguento mais, entendeu? Ninguém tem que comprar o nosso McDonald's. Nossa barraquinha aqui molida. Gente, já gritamos pro pessoal. Gente, tem McDonald's. Já fizemos propaganda do McDonald's de nada. Ninguém, entendeu? Eu tô esperando alguém. E as comidas? Tá só esfriando. Tá tudo barato, meu. Tá tudo muito barato. E as comidas até esfriando. Olha essa oferta aqui, meu. Olha isso aqui. Olha, um McDonald's no carro. Uma cliente, uma cliente. Oi, moça, tudo bem? Olha, que legal. Vocês fizeram McDonald's no carro aqui no condomínio? Sim. Você gostou um McDonald's exclusivo da Casa das Maias. Amei. E tem umas ofertas que estão muito baratas. É? Deixa eu ver. Você quer ver? Olha só. Tudo isso por 50 reais? Ah, não, moça. É que a gente teve que trocar. Tipo assim, tá 120. Por quê? Como você é a nossa primeira cliente. Aí é um pouquinho mais caro, sabe? Aí a gente precisa pagar isso aqui que a gente gastou aqui. Olha, então eu não vou querer não. Não, não. Brincadeira. Nossa, eu faço baratinho. Nossa, 2 reais. 50 reais, tá bom. 60. Então eu quero um desse. 70? 70? Tá, vocês têm troco? Não. Por que nem comprou? Não temos dar. Então eu vou dar 100 só pra ajudar vocês. Ah, moça. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, viu? Amém. Que Deus abençoe muitas famílias. Você vai querer esse combo aqui? É. Eu quero um desse, um desse, um desse, um desse. Tá bom. Tem um quente esse combo. Pega aí. Nossa, que legal, né? Agora eu nem preciso sair do condomínio. Não, moça. Você não precisa sair do condomínio. Eu nem preciso sair do condomínio pra comer mer. Você pode vir aqui, olha, e você pode comer todos os dias quando você quiser. Entendeu? Todos os dias. Tá bom esse lanche? Esse lanche? Nossa. Moça, tá uma delícia. A gente falou até de um coisa. Você nunca vai ver. Foi combinado isso? Não, moça, não foi combinado. Tá realmente uma delícia. Você nunca vai ver uma comida tão boa. E moça, a gente faz o lanche na hora. A gente frita tudo aqui dentro do carro, ó. Tá gostando do muggy? Nossa, tá bonito. Deixa eu ver de pé. Olha, a gente faz na hora. Aqui, a gente acabou de colocar o muggy aqui. Ai, tá ótimo. A gente acabou de colocar a batatinha. Ai, moça, tá bem caprichado. O seu daqui também, olha. Esse aí que é menorzinho, tampado. A única coisa, moça, que a gente não tem ainda é... Eu vou abrir esse daqui. Deixa eu abrir pra ver se tá bom mesmo. É a máquina de sorvete, tá, moça? Mas é que a gente vai patrocinar com esse dinheiro aqui que você deu pra gente. A gente vai abrir uma máquina de sorvete. Que canudo, moça? Temos canudo, temos copo. É, que é o muggy que tem canudo. Esse aqui é um canudo, moça. Eu vou te dar aqui um canudo. Esse aqui tá bem pequenininho, né? Olha aqui. Esse aqui não tá muito bom, não. Moça, você tá julgando, moça, o MEC e o trabalho que a gente teve. Eu vou experimentar. Tá, pode experimentar. Experimenta, moça. E diz, porque quem foi a Master Chief aqui foi a ela. Ela é boa. Se tiver ruim, é culpa dela. Tá muito bom, né, moça? Tá gostoso, moça? Às vezes a aparência engana. Tá gostoso, moça? Muito bom. Nota 10? Então, você pode parabenizar aqui, olha. Obrigada. Ela é a... Vou indicar para os outros vizinhos. Isso, por favor, moça. Mandei eles trazerem o senzão. Não é? É. Ó, manda 50? É, 50. Moça, eu vou trocar uma moção aqui, sabe? Manda 60. Só precisa vir cliente. É, traz o cliente, moça. Eu vou continuar assim, 50. Você vai levar o seu lanche, moça? Vou. Vou levar tudo. Me dá aí. Eu vou comer uma batatinha aqui no meu MEC. Esse é meu. E falta o refri. Aqui colocamos o copinho pra você também. Obrigada, meninas. De nada. Eu te dou outra, moça. Eu te dou outra. Tá caindo tudo. Aqui. Tchau, moça. Tchau, moça. Obrigada. Boa sorte pra vocês. Indica a gente. Indica a gente. Para os seus vizinhos. Sucesso. Sucesso pra você também. Ai, gente. Conseguimos. É a primeira vez. Então, olha o nosso lucrinho aqui. Sem dão. Olha só. Gente. Como eu sou uma patroa, tá? Uma gerente muito boa. Eu vou dividir o meu 50 com você, tá? Mas, não. Pode me devolver. Se bem que isso aqui é pro investimento do MEC. É pro investimento. Investimento é do seu. O meu vai ficar comigo. É do meu salário. É do meu salário. Ai, gente. Sabe? Nossa cliente veio. Já foi embora. Outro cliente. Outro cliente. Nossa. E aí? Oi, moço. Gostou? Tá interessado? Você viu que a gente abriu um MEC no condomínio? Tô vendo aqui. E foi com os nossos próprios lucros do MEC. A gente conseguiu abrir aqui um MEC no condomínio. E o MEC de drive entrou no carro. Toda vez que você te sentir vontade de comer MEC, você não precisa ir no shopping. E esse McDonald's é cinco estrelas. Cinco estrelas. Total. As comidas são feitas na hora. Moço, eu não tô muito afim de conversar, não. Me dá um MEC aí. Tá. Então, moço. Você vai querer qual promoção? Moço, eu quero a promoção dessa aqui, ó. Da batata. Deixa eu ver. Não quer essa, moço? Olha aqui. A cara da batata do MEC também murcha. O quê? Moço, a gente acabou de enfrentar. Muito obrigada pelo elogio. Você já tá comendo. Aqui você vai querer, então, um refri, né? Você quer um Big Mac, né? Deixa eu ver. É esse aqui, moço. É aquele que tá mais bonito. Pode ser aquele lá? Esse aqui pode, pode ser. E aí é que depois a gente tem que preparar mais, tá, moço? Por isso que tá ficando vazio. Mas se você quiser encomendar pros seus amigos... Mas assim, moço, eu acho que tá faltando mais uma nota. Eu vou ajudar vocês que eu sei como que é ser empreendedor nesse mundo. Ah, moço, muito obrigada. É de verdade. Mas cuida disso. Não vou chamar a vigilância sanitária pra olhar isso daí, viu? Não, não, moço. Tá tudo certinho. Tá tudo certo. Muito obrigada, viu? Você tem o baralho de funcionamento? Oi? Exatamente, não tem. Então aqui tem um Big Mac. Você quer o que? Mac, ah, tá marcado aqui, ó. Coca-Cola normal, ótimo. Você quer Guaramá? Tem Guaramá também. Tem Panta, tem Sprite, tem tudo. Tem um canudo, moço. A gente tem canudo desse Mac. Aqui, olha. Canudo tá matando golfinhos no mar. Eu não quero. Nossa. Tchau, moço. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada pela conta. É, moço, Deus te abençoe. Nossa, eu acho que é melhor a gente guardar mesmo. Agora a gente vai parar de... A gente vai parar de vender canudo, gente. Nosso Mac só tem copinho. Gente, nosso Mac só tem copo. Não temos canudo. Tá? Então, eu acho que esse foi o vídeo. A gente fez um look aqui do ventão no nosso Mac. Esse é tudo nosso. O próximo passeio é abrir uma sorveteria. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês. Um pulo dos nossos corações. Tchau, tchau. Olha só. Eu vou te dar três estrelas, porque você tá comendo a comida do Mac. Eu não tô te entendendo, não. Já acabou as três, vou comer a dula. Sou uma ótima gerente mesmo.